Caminhoneiro com 32 anos de estrada e muito trabalho, Antônio Carlos chegou aos 57 anos de idade e se deparou com um diagnóstico de câncer que atingiu seu aparelho digestivo e também o fígado. O ano passado eu estava trabalhando para o Didi, prefeito da Lagoa Formosa. Quando eu comecei senti umas dores estranhando a barriga. Aí pedi ele uma folga, fui no médico, o médico me pediu aquele exame, aquela colostomia, não sei assim. Aí fiz, dei um sangue oculto e tinha um tumor a 25 centímetros do reto. Aí foi onde conseguiam a cirurgia de urgência em Uberlândia, fizeram. Aí foi onde eu iniciei em setembro, iniciei o tratamento em Barretos. Mas quando eu fiz a tomografia mais assim, detalhada, foi onde descobriram que eu estava com dois nódulos e no fico também. O tratamento é gratuito, mas os custos para pagar viagens até São Paulo com as hospedagens fica muito acima das condições do Antônio Carlos. O gasto não é barato, o gasto fica caro, porque nem sempre coincide com as vans das casas de apoio. Para a gente ir, e fica em torno de 500 reais por viagem. Teve mês, deu três vezes por mês. E por causa dessa pandemia, você não pode ficar na casa sem ter procedimento nenhum marcado no hospital. Aí é onde complica mais ainda, né? É por meio da ajuda de familiares e amigos que ele vem buscando conseguir manter os gastos do tratamento de saúde com rifas de animais que foram doados. Então foi meu soco que me deu um boi. A gente fez um leilão dele, que aliás, fez uma rifa. Foi muito bem aceita. O pessoal, todo mundo comprou, me ajudou. E agora eu ganhei esse cavalo, quarto de milha, manga larga machador, registrado inteiro. Veio lá do Aras 4G. Não foi o Aras que me doou, foi outra pessoa que me doou o cavalo, para poder me ajudar. Mas o cavalo veio de lá. O cavalo tem quatro anos. Alguém quiser conhecer o cavalo, eu tenho muitas fotos do cavalo. Tenho os documentos do cavalo, tudo. E o cavalo está aqui perto. A pessoa, se quiser ir andar no cavalo, experimentar o cavalo, pode ficar à vontade. Depois de boa parte da vida trabalhando, o caminhoneiro trava uma grande batalha pela cura e sobrevivência. Quem quiser ajudar o Antônio, além de comprar as rifas que começam a ser vendidas na segunda-feira, pode também depositar qualquer quantia na Caixa Econômica Federal, Agência 3540, Operação 013, Conta Poupança 0014 225, Dígito 1. Ah, doloroso, né? Porque a gente tem um filho pequeno, tem uns netinhos. Doloroso. Confio em Deus e nos médicos, que eu vou vencer isso.